Olá Altai, agora a filmagem certa com o som certo, tá bom? Então, aquela partitura que eu passei no grupo, ela começa lá com Si bemol, nem um pisto apertado. Aí depois, Fá. Aí depois, na segunda linha, nós temos Lá, Si bemol, Lá, Si bemol. Aí depois nós temos Fá, Mi, Fá. Aí depois nós temos lá a nossa escala, começando em Si bemol e indo até o Fá, né? Aí depois você seguir, tem Lá, Lá, Si, Dó, Pisto 1, tá? Mas olha lá, vamos começar lá, então. Aí agora não é o Mi natural, é Mi bemol. E aí E aí E aí E aí E aí Aí na outra linha Nós vamos ter o que? Nós vamos começar no Dó Vamos até o Sol E voltamos para o Dó de novo Então olha lá Oh, desculpa Mi natural, pisto 2 E voltamos para o Dó de novo Aí no último exercício Exercício 5 E o que é? A gente começa no Fá E vai descendo até o Si bemol Então a gente faz Fá, Mi bemol Fá, Ré, Fá 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 O que é isso?